Bom dia pessoal, bora lá para mais um vídeo? Vamos fazer um vídeo aí, espero que vocês gostem. E hoje eu estou aqui num lugar aqui bem interessante e eu gostaria de falar um pouco sobre uma coisa e a importância sobre isso. Bora lá pessoal? Aqui pessoal, a gente está na natureza aqui, como sempre e tendo aí essa bela imagem aqui, mais uma vez, olha que imagem muito bonita. Aqui pessoal, a gente tem aqueles coquinhos, a turma fala que eles pedem coqueiro, que dá no mato, olha essa imagem. E lá em cima, está o fruto pessoal. É um coquinho, ele é verde e ele fica bem amarelinho. Quando ele está amarelo, a maritaca se alimenta muito desse tipo de fruto. Então aqui ó, está com um pé aqui ó, produzindo. E olha essa imagem pessoal, está com o pé aqui, é um pé mais velho, produzindo. Esses dois do meio, ainda não está produzindo, mas está perto de produzir já. E lá no meio pessoal, aqui ó, vamos tentar mostrar, aqui ó, tem mais um produzindo. Então, qual é a importância de mostrar isso para vocês pessoal? É a preservar. Porque isso daí é a comida para as aves pessoal, para todas as aves. E se você não mexer em nada pessoal, você preservar, E ela mesmo vai montando o lugar onde ela se alimenta. Aqui ó, nasceu um pé. Olha quanto pé tem aqui pessoal. Ó, tem vários pés nascendo aqui. Então o que acontece? Elas vão comendo e vão jogando a semente pessoal. A semente é essas aqui ó. A gente, quando criança, a gente vivia catando esses coquinhos e comendo. Então, aqui pessoal, praticamente tem um berçário desses coquinhos aqui. Olha aqui pessoal, como que ele é. Ele fica assim. Aí a maritaca vem aqui ó. Ele é bem meladinho. É bem docinho. E ela acaba se alimentando disso daqui ó. Aí é onde que fica a semente ó. Aí a semente cai no chão, ela seca. A hora que ela começa, que ele apodrecer, ela começa a nascer. Aqui, já tem um pé grandinho. Aqui, já tem outro grande. Aqui pessoal, ó. Tem outro. Então dá uma olhada pra vocês. Como que as aves, elas mesmo constroem o habitar delas, pessoal. E qual é o motivo desse vídeo, pessoal? Motivo que fez eu vir aqui fazer esse vídeo. É falar pra vocês o seguinte. Preserve essa natureza. Ajude, pessoal. Sabe por quê? Muitas pessoas não se importam. Né? Mas a maioria se importa. A gente vive num lugar onde que existia muita espécie de ave. desapareceu todas devido o quê? É o alimento. É uma área que foi destruindo, vai se acabando e não tem comida e elas vão saindo em busca de outro lugar. Só que é muito difícil encontrar um outro lugar, um outro habitar. Por isso que é importante a preservação. Então ajude a natureza a crescer. Quando eu falo ajude a natureza a crescer, é isso daqui, ó. Deixe do jeito que tá. Não mexa em nada, pessoal. Que aqui vai virar uma área de alimento para os aves. O que você pode fazer pra se ajudar? Além de você não mexer em nada, você pode vir aqui, ó. É um lugar que tem várias mudas. Você pode tirar uma, duas mudas daqui e plantar num lugar aonde que não tem. Aí você vai tá ajudando e colaborando com a natureza, pessoal. É uma coisa muito séria e importante. Porque quando uma pessoa vê uma ave diferente, uma ave bonita, todo mundo acha bonito. Aí ela tá passando de passagem procurando comida. se ela encontra, ela vai parar e não vai embora mais. Então, pessoal, vamos praticar essa ideia. Eu acho que é uma ideia bem bacana aí da gente tá fazendo. É uma coisa que eu faço bastante. Hoje mesmo eu já vou tentar achar um pé de uma árvore que os pássaros se alimentam muito. Se eu encontrar eu já vou levar lá pra cima uma muda, vou plantar. E é isso daí, pessoal. Vamos colaborar com a nossa natureza. Eu tenho que filmar aqui pra vocês, pessoal, que tá aparecendo tem seis. Eu contei seis até agora. Aquele periquito verde, pessoal. Não é a maritaca, é o periquito verde do mato. Já tá com uns vinte dias que eles apareciam aqui. Não tinha. Então, eles acharam algum alimento e eles estão direto aqui. Eles ficam muito lá embaixo quando tem uma mata e eles vêm ali em casa pra eles se alimentarem. Porque ali tem bastante bananeira e eu deixo eu sempre corto meio cacho de banana e o meio metade eu deixo pra as ave. Então, eles vêm se alimentar ali e fora a comida que eu ponho no coxo lá que eu já mostrei pra vocês. Então, pessoal, é um vídeo curto. É um vídeo curto, é um vídeo simples, mas de muito interesse e muito interessante. Fica aí, pessoal. Meu abraço a todos mais uma vez e não destrua, construa, pessoal. Não se esqueça de inscrever nosso canal, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.